O Vargas, Ademir, chega aí Ademir, foi o autor do gol do Galo, saiu a aposta do Kuka, parabéns pelo gol, mas mais uma vez resultado que não vem Ademir. Felizmente não veio, é tranquilidade, a gente tá lutando, a gente tá trabalhando dia a dia pra poder vencer os jogos, vencendo o último jogo, hoje fizemos um grande jogo, já tiveram uma oportunidade ali, a bola acabou desviando. É trabalho, continuar trabalhando, continuar trabalhando pras coisas mudarem em questão de vitórias, não é ter tranquilidade. É aquela fase que não entra de jeito nenhum, o Nath teve uma chance ali na pequena área, a bola beijou o poste. Cara, tem coisas que a gente não explica, né, continuar trabalhando, uma hora as coisas vão criar duas, vamos entrar as duas e assim vai. O Zarate falou alguma coisa pra vocês no intervalo, alguma coisa muscular, ele saiu? Não sei, não sei o que foi com ele ali, mas temos um grupo grande, um grupo forte, pra se precisar entrar, dar conta do recado. Obrigado, tá aí o Fumacinha Ademir, ô Thiago, e passou por aqui o Guilherme Arana, você disse tudo, hein, ele não conseguia apoiar a perna esquerda no gramado. Realmente algo que pode preocupar, e a gente tem a questão do Zarate, né, o Thiago Reis trouxe a informação, o Claudio Rezende, melhor dizendo, que não foi por opção do Cuca a substituição ali no primeiro tempo. Vejamos, o departamento médico do Galo vai se pronunciar. Vamos.